Além de ser um dos homens mais ricos do mundo, o Sultão de Brunem é dono de um palácio maior que o Vaticano. Em sua garagem subterrânea, ele tem uma coleção de mais de 7 mil carros luxuosos. Para você ter uma ideia, se juntar toda a grana de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, não dá a fortuna de seu sobrinho, que é considerado o jogador de futebol mais rico do mundo. Ficou curioso? Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar. Essa é a luxuosa vida do Sultão de Brunem. Eu sempre gosto da interação de vocês aqui nos vídeos, então comente Sultão de Brunem e marque um amigo que vou deixar um coraçãozinho em seu comentário. Se eu gostei no vídeo, é muito importante. Vamos para o vídeo. História Hassanal Boquia nasceu em Bandar Seribegawan, capital de Brunem, no dia 15 de julho de 1946. É o atual Sultão e primeiro ministro de Brunem desde 1º de agosto de 1968. Brunem é um país asiático rico em petróleo e conhecido pelo bom nível de vida de todos os seus habitantes. A maioria a serviço do Estado e do Sultão. E se o povo tem uma boa vida, imagine o dinheiro que o Sultão tem. Imaginou? Então vamos começar por suas mansões. O bilionário possui algumas casas e hotéis de luxo espalhados pelo mundo. Porém, o que mais chama a atenção é seu palácio, maior que o Estado do Vaticano em Roma. O palácio custou mais de 480 milhões de dólares. Fica localizado na capital de Brunei e é considerada a maior residência particular do mundo. Concluído em 1984, Stana Nuru Iman tem nada menos que 1.788 cômodos e 257 banheiros. Na frente da mansão, um lindo e enorme lago artificial. Ah, nos fundos há também um zoológico particular com centenas de espécies de animais. Os cômodos da casa são decorados com vasos da dinastia Ming e tomados por obras de arte de Renoir e Galgan, seus pintores favoritos. Detalhe para os lustres e cadeiras banhados a ouro. Aliás, ouro é o que não falta no palácio. A garagem é subterrânea e tem espaço para seus mais de 7 mil carrões de luxo. Falando em carros, o Sultão é famoso por sua vasta coleção. Isso mesmo, segundo a imprensa, ele tem mais de 7 mil automóveis à sua disposição, que juntos custaram mais de 5 bilhões de dólares. Entre eles estão 604 Rolls Royce, 452 Ferraris, 574 Mercedes-Benz, 209 BMWs. Além de vários outros modelos que não daria para mostrar todos nesse vídeo. Mas não poderiam ficar de fora os modelos únicos e raros que foram produzidos especialmente para o Sultão. O primeiro da lista é o Rolls Royce Phantom 6. O modelo está disponível somente por encomenda e demora mais de 800 horas de mão de obra para fazer apenas a carroceria. Mercedes-Benz CLK GTR, super esportivo criado especialmente para a Fiat GT Championship Race. Tem motor 6.9 V12. Rolls Royce banhado a ouro 24 quilates. O Sultão gastou 14 milhões de dólares para banhar a ouro o seu Rolls Royce Silver Spur 2 limusine. Bentley Java. Um carro conceito revelado em 1994. Apenas 18 foram feitos em cima da plataforma do BMW Série 5. Ferrari Mitos. O carro conceito da Ferrari originalmente não era para ser vendido para o público. Mas o Sultão pediu dois desses para ele totalmente customizados. Mercedes-Benz banhado a ouro. Não se sabe muito sobre esse modelo. Mas a verdade é que existe um Mercedes banhado a ouro em sua coleção. Ferrari FX. Foram feitas apenas nove Ferraris FX. E dessas, seis são do Sultão. A Ferrari criou um modelo especificamente para ele, usando uma Ferrari 512M e modificando sua carroceria. Rolls Royce Phantom II Continental. Modelo de 1934, considerado o Rolls Royce mais caro já feito. Tem um motor V12 e custou 14 milhões de dólares. Antes era de Ries Higgen, Dramindra Singe, La Kajiraj, de Rajot, na Índia. Aston Martin V8 Vantage Special Series 2. Apenas três desse Aston Martin foram feitos no mundo. Todos eles exclusivamente para o Sultão. McLaren F1. O Sultão tem uma McLaren F1 em estado de zero quilômetro. Uma das 106 unidades feita no mundo todo entre 1992 e 1998. Jatos. Você já deve ter percebido que o Sultão é um pouco exagerado com seus meios de transporte. E com seu jatinho particular, ou melhor, seu avião não poderia ser diferente. Ele possui um Boeing 747 de 71 metros de comprimento que pode acomodar 660 passageiros e atingir uma velocidade máxima de 988 km por hora. Recentemente, a aeronave passou por uma reforma de 10 milhões de dólares para poder acomodar móveis Luiz XV e uma banheira de hidromassagem. O valor gasto na reforma não é nem 10% do valor pago no avião, que foi de 267 milhões de dólares. Gastos exagerados. Em 1996, para comemorar seu aniversário de 50 anos, o Sultão trouxe ao país o popstar Michael Jackson. O evento aconteceu em seu parque de diversão chamado Gerudong Park. Contou com a presença de 60 mil pessoas. Gostaram tanto da presença do rei do pop, que no final do mesmo ano, o cantor voltou ao país para realizar outro show em comemoração pelo Ano Novo. Família. O Sultão de Brunei é casado com três esposas e tem 12 filhos no total. Um de seus sobrinhos, Faik Boukiah, é conhecido como o jogador mais rico do mundo. Faik é filho de Jeffrey Boukiah, príncipe de Brunei. Em 2020, o garoto de 23 anos foi anunciado pelo time Marítimo, um pequeno time português, terra de Cristiano Ronaldo. O salário de mil euros por semana não condiz nada com seus gastos mensais que ultrapassam a 35 milhões de euros com seu bichinho de estimação, um tigre, além de carros e joias. Acredita-se que a fortuna da sua família ultrapasse a casa dos 16 bilhões de euros. Fortuna. O Sultão chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do mundo. Porém, sua fortuna caiu drasticamente de 40 bilhões para 20 bilhões de dólares por causa da má administração de seu irmão, o príncipe Jeffrey Boukiah. Isso mesmo, o pai do jogador mais rico do mundo. Mas com 20 bilhões de dólares na conta bancária, dá para ter uma vida mais ou menos. O que você acha? Já deixe nos comentários. Não deixe de conferir os últimos vídeos e compartilhe esses vídeos para seus amigos. Te vejo no próximo. Valeu!